Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas parlamentares. Senhor presidente, primeiro eu solicitei aqui, e estão trazendo para mim, para eu falar de forma bem resumida aos colegas, alguns dos apontamentos. Mas, como eu disse na comissão de orçamento, e vou reinterar aqui dentro de plenário, o parecer da comissão, ele foi feito um parecer técnico. Esse parecer técnico da comissão, ele foi baseado na reprovação das contas dos municípios do estado de Mato Grosso. Primeiro que eu fiz um parâmetro, e é óbvio que a gente não pode diminuir o tamanho do estado com relação aos municípios, mas a gente precisa entender que, de certa forma, o tribunal tem que encontrar um equilíbrio de trato dos governos para com os municípios. não pode, porque o prefeito comanda uma cidade que tem 3 mil habitantes, ele ser tratado com todo o rigor da lei e o estado do tamanho do estado de Mato Grosso, o tribunal de contas ser benevolente. Esse apontamento, quando eu faço, é porque, e sem preocupação nenhuma, até porque as contas que estão sendo analisadas, elas são piores do que as contas da gestão do ex-governador Silval Barbosa. Aliás, eu até acredito que os deputados, jovens deputados que assumiram o mandato agora, jovem no tempo de mandato, porque na idade tem alguns que são mais velhos, mas que eles deveriam ter um pouco mais de prazo para analisar como foi feito esse relatório. para entender que nesse relatório, diferente do que o ex-governador está dizendo, para vocês verem o tamanho da arrogância dele, ele teve a ousadia de dar uma entrevista dizendo que ódio, que eu tenho ódio e algo pessoal contra ele que eu precisaria de psiquiatria. Isso demonstra que ele não aprendeu nada com as derrotas que a vida lhe impôs. Ele não aprendeu a ser humilde, ele não aprendeu a vir aqui na Assembleia a respeitar os deputados, como não respeitou durante quatro anos que foi governador. Carregou para o túmulo político, junto com ele, 14 deputados estaduais. Foram juntos com ele pro caixão, pro ostracismo, por conta da condução falha, da falta de habilidade, da falta de diálogo e por sempre tratar as pessoas com ameaças, com chantagens. Aqui nessa Assembleia era comum a gente ouvir nos corredores, olha, você vai votar contra, toma cuidado, você tem problema na justiça, Pedro Taques manda na justiça. Eu abriria mão, se pudesse, da inegibilidade que esse processo acarreta, porque a inegibilidade do Pedro Taques não fui eu que dei, quem está dando, foi ele próprio quando fez uma gestão pífia, falha e vergonhosa. A inegibilidade do político, esqueçam que quem dá é a justiça, quem dá é o eleitor. Quando o político é ruim, ele fica inelegível pela população. Se a preocupação de alguns é que essa votação é para que ele se torne inelegível, eu quero que fique registrado em ata, que por mim ele poderia ser elegível. O que deixou ele inelegível, o que vai deixar, não é essa aprovação, reprovação de contas, é a postura que ele teve como gestor, ficando marcado na história de Mato Grosso como o pior governador que o Estado já teve. É claro que nós temos que reconhecer os avanços que foram feitos, mas eu quero aqui reafirmar uma coisa aos colegas parlamentares, principalmente aqueles que hoje fazem parte da base de apoio do governador Mauro Mendes. Quando eu fui analisar as contas, eu tive a cautela de dizer, governador Mauro Mendes, eu quero fazer uma análise técnica das contas. Quero encaminhar com o senhor, com os deputados, que se não for para ser rígida na minha análise, se tiver qualquer preocupação com o futuro, que não seja eu a relatora. E eu ouvi do governador que ele não tem preocupação nenhuma com os apontamentos que foram feitos. Nenhuma. Sabe por quê? Porque se ele não conseguir resolver, ele vai caminhar para isso. Ninguém aqui é ingênuo de acreditar que um governador, deputado Valdir Barranco, meu amigo, companheiro de tribuna e de Assembleia, que um governador vai resolver o problema todo em quatro anos. Mas se assumiu no estado crítico, as contas do Estado mostram que entregou pior do que assumiu. O problema está em não ter caminhado para resolver. E o governador Mauro Mendes e os próximos que virão, para a gente não pessoalizar, eles vão ter que ter a cautela de caminhar para melhorar os apontamentos. Chega de só ficar no rodapé da decisão do tribunal, deputado Valdir Barranco, como é hoje em dia, escrito dessa forma. Se não melhorar e se não tomar medidas, as próximas contas serão reprovadas. Quantos anos que o tribunal faz isso? Fez isso no primeiro mandato do Silval, fez isso no segundo e todas as vezes as contas vêm para aprovação. Com todo o respeito que tem ao tribunal, não serve somente o parecer do tribunal para fazer uma análise do que nós queremos para o Estado. E dizer a vocês, colegas, que dos apontamentos que fiz, eu queria ressaltar aqui para mim, um dos que, na minha opinião, é mais grave, além dos atrasos na saúde, que é de conhecimento de todos os pares, que municípios passaram um ano sem receber aquilo que é de garantia constitucional. Foi tão grave, principalmente em minha opinião, empenhar recurso na saúde das emendas parlamentares, dando a expectativa de que seriam pagos, declarar na prestação de contas e depois não pagar. Mato Grosso não investiu 10% em saúde dos 12% obrigatórios constitucionais. Nos últimos quatro meses de Assembleia Legislativa de governo Pedro Taques, o número de restos a pagar superou a casa dos 180 milhões sem aval da Assembleia e empréstimos, sem passar pela Assembleia. Eu pergunto aos colegas que hoje fazem parte aqui também, junto comigo, da base, da gestão do governador Mauro Mendes. Se fosse o governador, a oposição aqui estava pedindo o impeachment dele. Se fosse o Mauro Mendes, ia haver pedido de impeachment, se cometesse essas atrocidades. Com a nova composição da Assembleia Legislativa, ele sofreria um pedido de impeachment. Aí quando a gente fala, mas espera aí, deputada, 8% que houve, 8,8% de ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal, isso aí não tinha como controlar. Como que não tinha como controlar se a Assembleia esse ano está controlando e o governo no ano que vem, pode não entrar dentro do limite. Mas eu aposto com vocês que 4% a 5% a menos do que está aqui, o Estado vai estar. Porque não queria enfrentar o desgaste. Gestor que não quer enfrentar o desgaste não serve para ser gestor. Se tudo que nós passamos esse ano tem que fazer os nossos servidores sofrerem, foi graças ao que não foi feito nesses 4 anos. Não teve reforma tributária, não teve revisão das leis de incentivos fiscais. São tantos os apontamentos que eles totalizam só de grave e gravíssimos 21. Mas como eu disse que a nossa análise é uma análise política, eu quero dizer a vocês, colegas, avaliem muito bem se nós temos que continuar sendo a velha Assembleia de sempre, a que passa a mão na cabeça de todo mundo. Eu não tenho preocupação quanto ao governador que hoje exerce mandato e nem quero que a oposição cogite que nós tenhamos essa preocupação. Porque eu não seria a base do Mauro Mendes se eu não confiasse que nesse ano nós vamos ter uma prestação de conta que seja mais digna para a nossa sociedade. Eu não teria votado tudo que eu votei aqui se eu não acreditasse que o governador Mauro Mendes vai fazer uma gestão eficiente pelo nosso Estado. E se ele não fizer, ele que não vai merecer o nosso apoio. Mas nós não podemos mais passar a mão na cabeça dos outros. Não passam a mão na cabeça dos prefeitos. A MM tem uma indignação por conta disso aqui. Indignação. Nossos prefeitos agora tendo as contas reprovadas e a conta dessa gestão PIF é ineficaz aprovada. Então eu queria encaminhar com vocês que aqueles que não conhecem, que possam ter um prazo, se alguém assim o quiser, para analisar. Porque aqui não tem voto político no parecer da comissão. O parecer da comissão é técnico. O voto político foi feito pelo TCE e não pela comissão de orçamento. Muito obrigada.